Em uma de suas cartas a Lucílio, Sêneca nos revela que havia diferentes profissionais relacionados à escrita e à leitura em sua época. O filósofo, o filólogo e o gramático. Segundo o filósofo romano, diante de um texto escrito como o de República de Cícero, por exemplo, um filósofo imediatamente teria de se ocupar da lição ética que se poderia tirar do texto. O filólogo, por sua vez, estaria interessado nas considerações teóricas sobre esse texto em seu contexto, tais como os elementos históricos e sociais que pudessem contribuir para a sua interpretação. Finalmente, ao gramático, caberia oferecer lições sobre as palavras desse texto, iluminando ainda as relações que ele mantinha com outras obras literárias, como podemos ver na passagem citada no texto. Olá, você está no canal Literologia e hoje nós indicaremos um livro muito especial, muito bom mesmo, para qualquer pessoa que gostaria de entender um pouco da história da gramática, de onde surge a gramática, como é que ela chegou até nós, quem foram os primeiros gramáticos, quem são os pais da gramática, de onde inicia, é na Grécia, é na Roma, como é que chegam até nós as primeiras gramáticas, tá bom? E aí, gente, eu quereria indicar este livro, Os Gramáticos Latinos, Varrão, Quintiliano, Donato e Prisciano, do Fábio Fortes e da Júlia Burguini, da editora Unicamp, é um livro realmente muito bom, bem didático, bem claro, bem direto, bem preciso, com fontes confiabilíssimas, cento e quarenta e poucas páginas, é um livro introdutório, obviamente, mas que dá um panorama geral, gente, aqui, é este livro aqui, Os Gramáticos Latinos, a gente sabe muito bem que os gramáticos latinos pegam alguma coisa dos gramáticos gregos, mas que o que chega até nós realmente é por meio dos gramáticos latinos, tá certo? Então, como é que este livro está estruturado, na verdade? O que é que você vai encontrar aqui? Há um índice de siglas e abreviações, no capítulo 1, aqui fala sobre o gramático latino, o mestre de letras, e o intérprete dos poetas, que essa era a função, né? Então, há tópicos como o gramático como guardião da língua, o gramático como intérprete dos poetas, e a escola do gramático, no capítulo 1. No capítulo 2, vê-se o instrumento do gramático e a ars gramática, que é a primeira gramática latina que vem da técnica gramática grega. A estrutura da ars gramática, a origem da ars gramática, correção da linguagem latinitas, ou alatinitas. No capítulo 3, vê-se ou vence os diferentes gêneros gramaticais latinos, as gramáticas escolares, gramáticas de regras, comentários literários e comentários gramaticais. No capítulo 4, você estuda aqui sobre as primeiras reflexões linguístico-gramaticais latinas, aí sim entra nos grãs, o varrão, o quintiliano, os gramáticos latinos fragmentários. No capítulo 5, é sobre o donato e as artes gramáticas. O hélio donato, a art min, ou a art maió, estrutura didática do conteúdo, a art minó, uma síntese em perguntas e respostas, os diferentes grupos doutrinais das artes gramaticais tardias. No capítulo 6, vê-se o prissiano e a refundação da gramática na antiga tardia, uma gramática latina em um contexto de fala grega, e o programa linguístico das instituciones gramaticae, e o estudo da sintaxe, regra e uso. E para concluir, no capítulo 7, vê-se a coletânea, Varrão, Quintiliano, Donato e Prisciliano. E aí tem no final um glossário de termos de termos técnicos gramaticais. Então aqui é o livro, pequeninho, muito prazeroso o livro, gente, um livro gostoso mesmo, uma visibilidade bem legal, a parte tipográfica dele é muito boa, com pequenos capítulos, topicalizado, deixa a gente à vontade para a leitura mesmo. Então recomendo demais esse livro, eu sou apaixonado por historiografia, por essas questões de origem da gramática, tá? Depois indicarei outros livros sobre isso, gente. Então é um livro realmente muito recomendado, esse aqui, Os Gramáticos Latinos, Varrão, Quintiliano, Donato e Prisciliano, tá bom? Peço que você compartilhe o vídeo, mande para que você ache que precisa saber deste livro, deste canal. Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau! Tchau!